Obrigado João Antônio por sua participação, 8 horas 15 minutos, vamos agora com o quadro Check Up no rádio, hoje recebendo aqui o hipnoterapeuta João Marcelo, irá falar aqui no nosso programa hoje, nesta manhã de quarta-feira sobre fobias, porque temos o medo extremo e como tratar. João Marcelo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia Marcos Dantas, bom dia caros ouvintes do Panorama 95, é sempre uma alegria estar aqui todas as quartas-feiras, para podermos trazermos temas relevantes que podem ajudar aí as pessoas. Hoje o nosso tema é sobre fobia, e aí eu já começo perguntando a você caro ouvinte, você tem ou conhece alguém que tem alguma fobia? Hoje, tem, o Jailma já está apontando aqui, a questão de fobia, e aí eu já pergunto a você caro ouvinte, você tem ou já conhece alguém que tem um medo excessivo de algo? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então fobia é medo? É, veja só, todo ser humano ele tem um medo de algo em sua vida, você tem medo, só que é importante você saber que o medo é uma reação natural do seu corpo, não existe uma pessoa que não tem medo, tem medo de quê? Aí a pessoa fala, eu não tenho medo, não, não tem essa pessoa, é igual a ansiedade, não tem uma pessoa que não tem ansiedade, né? Agora veja, esse é um, o medo é um mecanismo de defesa primário para determinadas situações desagradáveis ou desconhecidas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, medo de altura, medo de inseto, medo de sapo, medo do fogo, medo disso, medo de sapo. Olha, mas aí veja, tendo o medo, né, eles são um medo considerado normal, ele é comum, ou seja, se for em pequena intensidade, isso não é problema não, é normal, é uma reação natural, entendeu? Contudo, algumas pessoas possuem um medo acima do que a gente considera a normalidade, né? Para situações na qual aquilo representa uma ameaça para aquele indivíduo. Aí sim, isso vem tornar um problema e vem trazer várias consequências na vida da pessoa, para a saúde dela. Aí, nesse caso, Marcos e Joelma, aí a gente chama fobia, quando é um medo exagerado, quando foge do controle, né? E aí, veja só, a palavra fobia tem em sua derivação um nome que significa terror, ou seja, é um medo extremo e incontrolável que as pessoas muitas das vezes não conseguem controlar, e por isso que a gente chama de fobia. Aí você fala assim, mas por que temos fobia, né? Qual é a explicação para isso? E aí, eu falo para você, as causas que podem desencadear uma fobia de forma extrema, né, ou desproporcional, irracional de alguma coisa, são diversas e variam de acordo com o contexto social, cultural, no qual a pessoa está inserida. No entanto, é de conhecimento científico, Marcos, que as fobias estão diretamente relacionadas às traumas vivenciados por uma pessoa em situações passadas. A sua grande maioria ocorre principalmente na infância. E em situações passadas, né, por exemplo, uma criança, ela teve uma experiência desagradável no seito, ora no seito, no circo, estava lá no circo, veio o circo, inclusive, hoje mal vem circo, né, para as cidades. Mas antigamente isso era muito frequente, era a atração da cidade, era quando vinha um circo, não era, Marcos? Exatamente. E tinha muitas crianças que tinham medo do palhaço, né, porque, sei lá, passou uma vergonha, ou fizeram medo do palhaço, não sei, alguma coisa nesse sentido. E essa criança teve essa experiência, sentiu o pavor do palhaço nesse momento, né, e aí ela tem uma grande chance de desenvolver a curofobia, que é um medo irracional e exagerado da figura de um palhaço. Essa criança, por consequência, se não passar por um processo de terapia adequado, ela vai se tornar um adulto com fobia de palhaço. E isso pode comprometer vários aspectos da sua vida em determinadas situações. E isso acontece para qualquer tipo de fobia. Eu dei o exemplo aqui do medo de palhaço, mas, por exemplo, que até a gente vai trazer agora, Marcos vai colocar no ar, é um depoimento de uma cliente minha que fez o tratamento, já recebeu alta, que ela me procurou, Marcos, para tratar o medo de sapo, a fobia de sapo que ela tem. Ela disse que não conseguia, vocês vão ouvir agora, caro ouvinte, que ela fala no áudio que ela, depoimento dela, que ela quando saia para fora de casa já ficava com aquele medo, aquela angústia, procurando o sapo já com medo, né, e isso estava prejudicando a vida dela. E por coincidência, João, aqui no nosso WhatsApp tem umas três mensagens de ouvintes com esse mesmo, com essa mesma fobia, medo de sapo, né. E tem outra aqui que diz que tem medo de rã, que chega a faltar o fôlego. Tá vendo? Ou seja, quando isso foge do controle, Marcos, aí sim, é considerado uma fobia, entendeu? Por exemplo, eu, eu não tenho fobia de sapo, mas a Maria, eu acho horrível aquele bicho. Eu não, fique lá no seu cantinho, sapo, eu aqui no meio, né, e eu aqui no meu, e pronto. Sei lá, eu sinto assim, um nojo, sabe, quando eu vejo aquele, eu não é bonito, se você for olhar a estética dele, não é bonito. Você olha para um gato, um gatinho, né, aquele negocinho fofinho, o sapo não é. Mas isso não quer dizer que eu tenho uma fobia, não. Eu também não, mas pelo amor de Deus, fique com seus sapos para lá. É, fique sem sapo. Até um dia de desbarco, eu estava vendo, é, eu estava vendo no TikTok, que era uma mulher que criava um sapo, e ela andava para todo canto com um sapo. Tá vendo que eu não faço um negócio desse? É, aqui na Rádio, a gente tem um colega que cria um sapo, ele gosta de sapo, né? Tá vendo? Aí gosta de sapo. Não, mas veja, eu tenho um medo, ou então, ah, Maria, tratei minha fobia, não quer dizer que você agora vai estar pegando um sapo, que não, isso não significa. isso. Mas veja, é um medo que não lhe paralisa mais. Entendeu? É um medo que não lhe paralisa mais. Vamos ouvir aí o que é que essa minha cliente tem para nos dizer sobre o tratamento dela. Vamos então trazer aqui o depoimento da nossa ouvinte. Olá, eu sou a Maria da Luz, então eu procurei o João Marcelo, hipnoterapeuta, porque eu estava precisando fazer terapia por algumas realidades, e uma delas era o medo de sapo, que eu estava achar com pavor, e era o que estava me prejudicando muito, principalmente quando eu saía de casa, eu já saía olhando muito para o chão, procurando se tinha sapo, e era algo que estava me deixando muito apavorada. E eu digo a você que Deus me libertou do medo do sapo através da terapia. E hoje eu digo a você que eu estou livre. Só para dizer, ontem eu estava no sítio, tinha um sapo desse tamanho, e eu não tive medo. Eu olhei para ele assim, e para mim foi muito libertador fazer essa terapia. E várias outras coisas que Deus foi me libertando, né, através do João Marcelo. Gente, ele é fantástico. Busque a terapia através da hipnoterapia, através do João Marcelo, porque vale muito a pena. Eu digo a você que vale a pena sim. Eu sou testemunha viva disso, porque hoje eu sou outra pessoa. Deus tem feito assim uma nova obra na minha vida através da terapia. Então fica aqui o meu depoimento do que é a terapia, com a hipnoterapia, com o João Marcelo. Um beijo. Que legal, que bom ouvir esse depoimento, né, João? Olha aí, e aí veja, né, Marcos, que ela relata no depoimento dela, que manda, foram várias questões, mas a principal era a fobia de sapo, né, e era algo que estava paralisando a vida dela. E aí tratamos, e aí agora ela está livre, ela até fala, eu fui liberta, né, inclusive ela falou, ontem eu vi um sapo desse tamanho no vídeo, né, porque isso era um vídeo, quem está acompanhando pelas mídias sociais conseguiu assistir também o vídeo dela, e depois vai ser publicado no meu Instagram. E aí ela fala, né, que ó, eu vi um sapo desse também, até ela faz a expressão de um sapo enorme, e ela não sentiu mais nada, né, não sentiu mais aquele medo que paralisava, que fazia ela tremer, né, que fazia aquela coisa, aquele pavor, né. E aí, Marcos, tem uma coisa muito importante também, eu trazer aqui ao ar, é que muitas pessoas, né, tratam pessoas que sofrem com algum tipo de fobia, como se fosse frescura, bobagem, desde frescura, desde besteira, né, isso é uma coisa boba, né, e isso gera um constrangimento para a pessoa fóbica, de tal forma que agrava o quadro de ansiedade daquela pessoa, né, e a fobia, elas são consideradas como um processo mental inconsciente, onde a pessoa não tem um domínio sobre o que está sentindo, e são desenvolvidos por experiências traumáticas passado. E aí, Marcos, o processo de pânico exagerado, ele gera muitos problemas emocionais e comportamentais também para a pessoa, né, e no geral, a pessoa em um quadro fóbico, ele desencadeia comportamentos negativos, como por exemplo, uma aversão exagerada a alguma coisa ou alguma situação, um repúdio, um terror incontrolável, né, um medo extremo, um ódio irracional, incontrolável, um pavor de alguma coisa, né, uma abominação, e ainda mais vem quando eu estou diante do que é o objeto da minha fobia, aí vem os sintomas físicos da ansiedade, como tá, cardíaco, dificuldade na respiração, transpiração em excesso, tremor, né, e até em casos graves, Marcos, que eu já tratei gente assim, que chegava até desmaio, né, inclusive eu atendi uma vez uma pessoa que ela, dentro do consultório, ela tá assim, ah, eu tô passando, ah, eu acho que tô dando um escurecimento de vista, por quê? devido o problema, devido o que estava, é, causando, mas aí veja, Marcos, o problema é o sapo, o problema é um local fechado, né, como a claustrofobia, não, o problema não é aquilo, agora, a sua mente fez uma associação e hoje isso aparece na sua vida como a fobia, mas se aquele objeto no qual você tem a fobia, é apenas um, um objeto no qual, é, tá refletindo o problema que está mais a fundo, então nunca o problema vai ser, de fato, a fobia que hoje eu tenho, certo? Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, minha filha tem oito anos, tem fobia de aranha e sapo, será que com o passar do tempo vai passando? Veja, é, é o que eu falo, tem a questão do medo, que é um medo, é uma reação natural e tem a fobia, que a fobia é, já é um medo exagerado, onde gera pavor, onde você tem aquele terror incontrolável, aí sim, isso se torna uma fobia, se for nesse caso, tenho quase certeza que não vai melhorar, entendeu? Por quê? Você já viu, Marcos, uma pessoa, ao longo do tempo, ela ficar menos ansiosa, não, ela vai ficando mais ansiosa, não é não, ao longo do tempo, então tem que ter realmente cuidado, tem que buscar ajuda, a não ser que essa criança vá, as pessoas principalmente, quem está ao lado dela, vá mudando a mentalidade dela e ela vai começando a olhar para a aranha, para isso, para aquilo, de uma outra forma, com outro olhar, com outra compreensão, aí sim, pode-se mudar esse quadro, mas se for só alimentando esse lado do medo, esse medo, esse pavor excessivo, com certeza ela não vai ficar livre tão cedo. Outra pergunta, tenho muito medo de dirigir, quando diz assim, você vai dirigir, minhas pernas tremem, fico gelada e se for à noite não consigo quase nem sair do carro de tanto medo, e aí? Ah, Marcos, é algo muito recorrente dentro do consultório, são pessoas que vão fazer tratamento com medo de dirigir, inclusive até já trouxe aqui em outro momento até um depoimento também de uma pessoa que tinha medo de dirigir. E, na verdade, o medo de dirigir, que você está ali, é apenas, como eu falei agora há pouco, é apenas o reflexo do que está aqui dentro de você, o que está interno, aí você externaliza como medo de dirigir. E dentro desse contexto terapêutico, muitas pessoas, agora muitas mesmo, já fizeram tratamento e hoje estão aí andando. Já teve o caso de pessoas que tinham já o carro, a moto, tem habilitação e estava a moto, o carro dentro de casa, né? E não conseguia sair para alugar algum e depois que fizeram a terapia, hoje já anda para todo canto, se sente confiante, está segura. Então, eu indico para você, caro ouvinte, busca ajuda, marca avaliação, né? Para que você também possa destravar isso e possa realmente conseguir ter essa liberdade. Tem mais depoimentos, bom dia. Quando eu estava, bom dia, quando eu estava grávida de sete meses do meu primeiro filho, um padre meu jogou um sapo nos meus peitos e eu desmaiei. Eu, quando eu acordei, estava no hospital. Hoje, hoje não, daquele dia para cá, estou com 64 anos, eu tenho ódio, mágoa, rancor, medo, todo o sentimento ruim que o senhor possa imaginar, eu tenho contra sapo. Eu tenho tanta raiva, tanto ódio, tanto nojo de sapo, que às vezes eu sonho com ele e acordo apavorada. E aí, João? Pois é, veja só, Marcos, tem algumas coisas aqui interessantes. Ó, uma causa, ela é formada a partir de quê? Do evento. Qual foi o evento? O cara jogou, 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 esse é o evento, né? Aí teve uma emoção, veio medo, vem a raiva, vem o pavor, vem aquela coisa toda. Evento, emoção e o impacto. Quer dizer, esse simples fato de jogar um sapo na pessoa, teve um impacto muito forte, negativo, em cima daquela pessoa. Causa instalada com sucesso. Aí, isso aí, vou só reforçando essa ideia. E aí, veja, o problema não é o sapo em si, porque poderia muito bem, Marcos, ó, pegar outra coisa e jogar em cima dela, entendeu? Mas, nesse momento aqui foi o sapo. E aí, eu desenvolvi uma fobia de sapo. Mas, tem algumas coisas que é interessante na fala da ouvinte, que ela fala, eu tenho medo, eu tenho abuso, eu tenho nojo, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Veja, quando, vamos dizer que a senhora vai fazer terapia. Na terapia, nós vamos identificar qual é a figura, o que é que está por trás desse sapo, que a senhora tem tudo isso. E hoje, a senhora reflete essas emoções em cima do sapo. E aí, eu tenho essa fobia de sapo. Dá pra tratar? Dá sim. E a senhora pode ficar livre dessa fobia, né? E, consequentemente, nem sonhar mais com esses benditos sapos. Porque, pensa uma coisa ruim que eu imagino, né? Você que tem uma fobia sonhar com isso, eu acho que é desesperador. É igual, Marcos, tem gente que diz assim, o pior sonho é você sonhar perdido. Menino, pensa um desespero. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Não vou me identificar, mas você vai saber quem é que está falando. Pelo WhatsApp, pelo nome. Eu tenho medo de passar em cima de ponte e tenho medo de força. Essas forças de esgoto, de ser de casa, essas forças de ficar em cima. E lagarta são os medos que eu tenho. Será que isso é fobia? É porque na infância, de ponte, é porque meu pai amarrou nós tudo quando era pequena e queria jogar na ponte embaixo, no rio, pra morrer afogado. E fossa, ele estava cavando uma fossa com os amigos pra fazer uma fossa por uma casa e ele jogou eu dentro e queria me enterrar viva. E lagarta é meu irmão, que jogava lagarta em cima de mim quando eu era criança. Eu tenho trauma de lagarta. Dessas três coisas, então. Isso é fobia ou é trauma? E aí, João? Primeiro, eu me solidarizo com essa tristeza, né? Desse seu depoimento, minha querida. Muito triste o que você trouxe aqui. E em segundo, é falar o quê? Ó, você veja, Marcos. Veja só, caro ouvinte. A ponte em si, imagina, você tá de fora, você é uma terceira pessoa. Você olha pra ponte. Você vê ameaça pra essa ponte? A ponte pra você é ameaça? Não. Uma largata. Me diga, o que é que a largata pode fazer contra você? Nada. Teve outra coisa, foi o quê? Foi a ponte, a largata. Não tô lembrado agora se tinha outra coisa. Pra mim era três coisas. E aí, veja. Não tem... Ah, é de fossa. A fossa. Você vê... Olha essas três coisas. Isso. Qual é o perigo que isso me traz? Olhando assim de fora? Nenhum. Você acha, Marcos, pra você... Não. Uma ponte lhe traz perigo? É ameaça pra você? Não. Mas se tem um impacto aí, tem uma emoção, devido o quê? Uma experiência passada que eu vivenciei. Quer dizer, meu pai queria jogar a gente em cima da ponta. O que foi que você sentiu ali? Ah, eu senti medo, eu senti isso, eu senti aquilo. Quer dizer, ali tem emoções. E a partir daí, eu desencadeei uma fobia. Hoje, o meu cérebro, ele funciona, o meu, o seu, ele funciona através de adaptação. Então, ele vai se adaptando. Quando eu estou diante de uma situação, o seu cérebro, ele faz uma pesquisa instantânea, muito rápida, e aí ele vê se tem algo parecido com aquilo. Tem, aí ele, vou, repete a mesma situação, a mesma emoção. Por isso que quando você vai passando perto de uma ponta de novo, você sente aquela mesma sensação que você sentiu anteriormente, lá no passado. Porque a sua mente entende que você está passando por aquele momento de novo, e ela quer evitar o sofrimento, quer evitar a dor. Então, aí faz você sentir aquele monte de coisa, aquelas reações fisiológicas, para você fugir, para evitar e não sofrer mais uma vez. Muito bem, 8 horas 36 minutos. João Marcelo, gente, eu peço até desculpa aqui, porque muitas perguntas, muitos áudios, infelizmente não deu para contemplar todo mundo hoje, viu? Toma essa chateia com razão, porque quem manda um áudio e uma pergunta, ele quer que está no ar. Mas o nosso tempo estourou, viu? João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica Anaí Costa, na rua Padre João Maria, número 56, vizinho da Catedral de Santana, aqui no centro de Caicó. Telefone 996-966-6533. Você pode seguir o João Marcelo no Instagram, viu? Instagram.com, barra, João, underline, e Pino. Obrigado, João. Obrigado, quero aproveitar aqui, embora o tempo já esteja extrapolado, mas lembrar que a primeira consulta é totalmente gratuita, é consulta de avaliação, entra em contato, marca com a gente, e aí você vem marcar com a gente, vem fazer a sua consulta de avaliação e consequentemente seu tratamento. Esse domingo agora, dia 10, Marcos, nós estaremos realizando aqui em Caicó a segunda turma de inteligência emocional conquistando a liberdade. E eu convido a você a participar conosco. Você que está ouvindo agora, o rádio está nos acompanhando. Se você entrar em contato comigo, ainda agora de manhã, nós temos algumas poucas vagas ainda, temos pouquíssimas vagas, já está completando a turma. E aí, se você entrar em contato, ei, eu estava ali escutando hoje no programa de Marcos Dantas, aí você vai ganhar um desconto. Hoje é R$ 127,00, mas você vai ganhar um desconto muito bom, né? E aí você vai ter direito a participar conosco dessa imersão de inteligência emocional, onde a gente vai trabalhar crenças limitantes, vamos trabalhar todas as áreas da sua vida, o que é que está impedindo de você crescer e de prosperar. Então, fica o convite, entre em contato com a gente e garanta a sua vaga para você participar conosco, tá bom? Até quarta-feira. Muito bem, são 8 horas e 38 minutos, estamos ficando por aqui.